Um foi pouco, três foi bom, quatro foi demais. E agora na quinta rodada, a torcida do Vasco quer mais uma vitória. Mas não vai ser fácil, afinal, falou em Lusa, falou em Vira Vira. Quarta, nove e meia da noite, Vasco e Portuguesa ao vivo. Na transmissão, uma equipe pronta para entregar toda a emoção da partida. Gol! É o Cariocão na Record TV. É isso aí, estaremos juntos, então, nesta quarta-feira, às nove e meia da noite. Imperdível Vasco e Portuguesa. Daqui a pouquinho eu conto para vocês como foi a partida do Vasco ontem contra o Madureira. Bom, agora vamos falar de Fla-Flu? Sim, foi um Fla-Flu clássico, daqueles de tirar o fôlego. Teve briga, expulsão, gol anulado. E no final, quem levou a melhor foi o time tricolor. Primeiro clássico do ano no Campeonato Carioca. Um duelo muito esperado. O Fla-Flu reuniu estrelas dos dois lados. Fred, William Bigode e Felipe Melo, pelo tricolor, enfrentaram Gabigol, Arrascaete e Everton Ribeiro, do Rubro Negro. Saiu faísca, muita. Foram 12 cartões no total, sendo dois vermelhos, um para cada lado. Vitinho e Calegari fecharam o jogo. Pela primeira vez no ano, o VAR entrou em ação e foi decisivo. Ajudou a anular o pênalti a favor do Flamengo e a marcar impedimento no gol do Camisanoff e Rubro Negro. Mas em meio a essa constelação de jogadores, foi o colombiano John Ayres que fez o gol da vitória tricolor. Ele precisou de cerca de 20 minutos em campo para balançar a rede. Essa foi a primeira vez que o Meia marcou em um clássico. O camisa 21 do Fluminense subiu para cabecear a bola e furar a defesa do goleiro Hugo. Um para o Fluminense. John Ayres de cabeça. Falha do Hugo, hein? Zero para o Flamengo. Emocionado. É um sentimento realmente inexplicável porque é o meu primeiro gol em um Fla-Flu. Vai comemorar hoje? Sim, claro que sim. Esse foi o primeiro jogo do ano em que a torcida tricolor saiu satisfeita. O Fluminense subiu para a segunda colocação na tabela. A partida marca também o primeiro clássico do técnico português Paulo Souza pelo Flamengo. Mas ele não vai levar boas lembranças do duelo. Assim como o Camigol, que foi xingado pela torcida adversária. O jogador sofreu injúria racial. O Flamengo soltou uma nota repudiando o episódio. A Federação Estadual de Futebol lamentou as ofensas dirigidas ao atleta Gabriel Barbosa. A Ferdi também afirmou que a competência para avaliar o caso é do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro. O Fluminense informou que está apurando o episódio e que considera intolerável qualquer tipo de preconceito. E agora vamos falar do Vasco. O Vasco é o novo líder do Cariocão. O time de Zé Ricardo faz uma ótima campanha. O último a sofrer com o ataque mais positivo da competição foi o Madureira. Depois de mais uma vitória, agora é hora de ligar o secador. O Vasco invicto no Cariocão é o novo líder da competição. E o primeiro lugar veio debaixo de forte chuva em Madureira. Contra o time da casa, o Cruz Maltino abriu placar com um golaço de Gabriel Peck. Parece até replay, né? Olha a pintura do menino. E parece que o Vasco acertou na contratação dos atacantes esse ano. Com o Raniel artilheiro, agora é a vez de Getúlio, que marcou não só um, mas dois gols na partida. E o atacante está com moral, hein? Ganhou até elogio do treinador. Que isso, hein, Getúlio? O Getúlio é um jogador que eu tenho certeza que o torcedor vascaíno, com o tempo, vai aprender a admirá-lo, porque é um jogador extremamente competitivo, é um jogador que trabalha bastante. E ainda deu tempo do Madureira diminuir. E adivinha com quem? Pipico. Sempre ele, um dos artilheiros do Cariocão, com três gols. Se mantendo líder nessa rodada ou não, o torcedor do Vasco tem motivos para ficar otimista. E já sonhar com um ano bem melhor em 2022. Mas para tudo ficar perfeito para o torcedor vascaíno, é preciso secar o Botafogo, que encara hoje o Nova Iguaçu, às oito da noite. Se vencer por dois gols de diferença, o Botafogo volta a ser líder. É isso, gente, por hoje é só. Amanhã estarei de volta com outras informações. A Bruna Deltri está nas redes sociais da Record TV Rio com outras notícias do esporte. Tchau, tchau. Até amanhã.